Muitas vezes, uma mudança de pensamento, uma mudança, pode ser, pode abrir portas inacreditáveis para você. E eu vou falar aqui para você, uma mudança, um pensamento, que se você tiver, pode mudar tudo. E para ser bem direto ao ponto, é o seguinte, a maioria de nós foi acostumado que, para você conseguir as coisas, especialmente coisas grandes, que é muito difícil, que vai precisar de muito trabalho, que você vai precisar de muitos anos. Se você mudar esse pensamento e aceitar que as coisas podem acontecer de forma fácil e natural, muda tudo. Muda tudo. Qual que é a questão? Também, a maioria de nós foi acostumado que o fácil é errado, que o fácil não existe, que o fácil é mais do que isso, vamos dizer assim, você tira o mérito. Quando, eu já falei isso em outros vídeos, se alguém vem para você e fala assim, Nossa, mas, para você isso é muito fácil. A tendência é você ficar bravo com a pessoa, falar, como assim? Você acha que para mim é fácil? Porque para mim, a gente não aceita o fácil. Para você é mais fácil. Eu falo por mim, né? Você pensa, é, mas para você é mais fácil falar isso porque não sei o que. É, verdade. Para mim, realmente é mais fácil. Eu aceito na hora. Falo, opa, muito, você acha que para mim é mais fácil? Então, é preciso aceitar a facilidade e a naturalidade das coisas. Muitas coisas incríveis acontecem quando você pensa assim. Eu vou te dar um exemplo relacionado a algo que a gente fez aqui, relacionado a esse canal aqui de YouTube. A gente queria aumentar as visualizações, o impacto aqui do canal. E eu tracei uma meta com a minha equipe que era quase 20 vezes maior do que a gente estava tendo. E era coisa para acontecer assim, de um mês para o outro. A gente, o planejamento era ter 2 milhões de visualizações. A gente estava na média de cento e poucos mil. E a gente chegou num outro mês em 1 milhão e 700. Por quê? Olha só, é um resultado extraordinário. Foi umas 15 vezes mais. Meio que de um mês para o outro. Por que isso foi possível? Porque, não, isso é possível e isso vai acontecer naturalmente. A gente não vai precisar fazer um trabalho e, assim, pô, precisou virar noite, precisou... Não. Quando eu aceitei que isso poderia acontecer naturalmente, o que aconteceu? Não é que, do nada, vieram ideias para validar aquilo. Então, veio uma ideia e falou, opa, peraí, se a gente fizer desse jeito aqui? E a gente começou a fazer desse jeito aqui. Deu muito certo. Então, eu costumo dizer que as ideias, a ideia de como fazer as coisas está aí. Está aí. Só que ela vai para quem está preparado. Já tinha ideia de como fazer 2 milhões de visualizações? Ela estava por aqui. Só que ela estava para alguém que aceitou aquilo. E eu não tinha aceitado ainda. Não tinha aceitado aquilo como algo que acontecesse naturalmente. O natural seria, pô, eu tenho essa meta aqui, tá, mas eu vou colocá-la lá para o final do ano. Porque a gente tem essa ideia da coisa, né, ir de pouquinho em pouquinho. E a coisa pode acontecer de uma forma muito desproporcional. Só que é preciso aceitar isso. É preciso aceitar a naturalidade e a facilidade das coisas. Então, eu te convido a fazer esse exercício. Se alguém falar para você, isso para você é mais fácil. A sua vida é fácil porque, como que você recebe isso? Ou você está no grupo de pessoas que gostam de falar que, é, não, mas eu consegui isso. Por exemplo, troquei o carro recentemente. Nossa, Fabrício, você trocou o carro. É, nossa, não, mas você tem que ver. Nossa, mas eu trabalhei tanto, mas eu tinha que fazer isso. Mas eu, não. Ou trocou, ou você viu que legal, hein. Nossa, bom demais. Pronto. Não precisa ficar falando que foi difícil, que fez isso, que fez aquilo. Tira essa ideia de dificuldade, de, sabe. Não. A vida pode ser simples. A vida pode ser fácil. A vida pode, as coisas podem acontecer naturalmente. Se você aceitar isso, tudo vai acontecer mais naturalmente. Vai acontecer em menos tempo para você. Fez sentido isso? Espero que tenha feito sentido. E, aqui abaixo, tem a reprogramação do Strava e sua Prosperidade, que pode te ajudar a colocar esses pensamentos na sua mente de forma mais simples, mais fácil e mais rápida. Deixa um comentário, deixa um like aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Deixa um comentário. Deixa um W yes.